Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui nesse jogo que não para de aparecer nas programas do meu celular, cara, não quando eu tô gravando, mas sim quando eu tô, tipo, jogando ou assistindo alguma coisa, não para de aparecer esse vídeo pra mim. Eu falei, eu vou trazer esse gamezinho só pra ver se é bom ou não é bom mesmo, pra tá aparecendo tanto. O nome do game é Saved to Doge, acho que é assim que se pronuncia, mas então bora começar aqui. A gente tem que salvar eles dessas abelhas, senão ele tem alergia à abelha, vamos ver. O bom que ficou retinho, né? As abelhas andando em 2 FPS. Collect. Vamos lá, tenta tentar salvar agora esse aqui. Tá aí, conseguimos, tá? A fase 2 tá fácil. Vamos ver como é que é as próximas. Demorou pra aparecer. Demorou, demorou. Tá, e agora é esse, vamos ver. Acho que foi também. Sucesso, sucesso. E gelou, pacoiadinha, que mais deu sucesso. Rit. Mais uma, mais uma. Ai, cara, é muito satanás isso, mas tá bom. É o que o cara precisa, né? Tem que pensar bem, do mínimo. Bem, começar a frase, speaking. Ah, não sei por que que eu caio nessas lábias. Ah, esse aqui tava fácil, né? Esse aqui tava bem fácil. Esse aqui seria muito difícil eu ter errado esse. Ah, agora tá. Agora vai começar, tipo, a cada... Bem, fininho, bem, fininho, bem, fininho. Ai, ai, ai. Propagândia, propaganda. Que não para de vir. Vamos ver agora. Ai. Ai, peraí. Entendi, entendi o que eu tenho que fazer. Aqui. Ah, era só isso. Que eu ia propagando de novo. Speak. Propagando de novo, quer ver. Ah, capai que não, né? O que que eu faço com essas cacheiras? Ai, ai, ai. Miau, 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 miau. E agora? Ai, foi, 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 foi. Speak. O que que, foi, 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 foi. Mais uma propaganda. Como sempre, né? Agora quando aparece um mundinho novo Que vai mandar lá pra lá Lá pra pro store Vamos, vamos, vamos Aí Hum, e agora esse Fiquei pensando como faz E ainda conseguindo Tô caindo no papo de novo Como que pode, né? Moleza Não, perdi pra voltar na mesma fase Ah, é, mas tá bom Pula Pula 5, 4, 3, 2, 1, vai Tchuku, 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 tchuku Ui, next level Ai, ai, ai Que tá aparecendo Ah, meu Deus do céu Que que é isso? Ô, 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 ô Tá doidão, hein? Isso não pode, não Tá doido Ô, louco Tá doidão, hein? Olha o jogo Mais uma propaganda, né? Como sempre Cara, se alguém Usa o O emulador de De Android Computador Me dá uma dica de como Desligar a internet, cara Se alguém soubesse Se tem como também, né? Porque, cara Se tiver como Desligar a internet Tá feito Não tem propaganda Mais nos vídeos Olha os jogos que aparecem Indo pra ajudar Ai, ai Ainda entra sem querer Daquele bagulho Bugando ainda Ai, meu Deus do céu Colocou, vou baixar sem querer Mano, tem sim Mais propaganda Ai Deixa eu pensar Aqui agora Ixi Primeira vez que eu perdi E agora E agora Giovanni O que a gente vai fazer? Agora foi Conseguimos agora Conseguimos Conseguimos Ai, cara Muita propaganda Mais uma Ai, ai Ah, quem vê o tufão Tá tomando um soco Vamos, vamos, vamos Aqui Tchau Oh meu Deus Conseguimos, conseguimos Congraturações Mais uma propagandinha Como sempre Não julgo nada a ver ainda Measure Minecraft Hum, agora são dois Sim, a gente cria um mecanismo Pra não sair nenhum dos dois aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Foi Não ganhou três estrelas, mas tá bom Os caras são criativos, mano Pra fazer propaganda, hein Tem problema que, tipo, jogo Tipo, esses jogos aqui Eu nem abaixo pra jogar, cara Porque Não é igual da propaganda Esse abaixo não é idêntico, sabe É outra coisa Completamente diferente Talvez tem vezes que nem história mesmo Só pra vocês terem noção Já era, fechou Pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra quem quer Abraço pra quem não quer Falou E é nóis E fui E é isso, cara Esse joguinho Se ferrego o jogo pra recomendar É só comentar aí embaixo Que eu vou tá trazendo com muito prazer E é isso, cara